Fala galera, bora para a resolução da questão 142 do Enem 2017? Deixa o seu like aqui, não te custa nada, para de bobeira, só clicar um botãozinho. Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta. Então as dimensões são 80 por 80 por 80. Eles têm à disposição 5 caixas com diferentes dimensões conforme descrito aqui. Tem a caixa 1, 2, 3, 4, 5, as dimensões estão descritas. E o casal precisa escolher uma caixa que o objeto caiba, então primeira condição, caber. E de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. Então o que a gente vai ter que fazer? Entre as caixas em que o objeto cabe, a gente vai ter que escolher a de menor volume. E para fazer isso, nós vamos precisar calcular os volumes das caixas que cabem, beleza? Então, por exemplo, a caixa 2 não vai caber, porque uma das dimensões do objeto é 80 e uma das dimensões da caixa é 75, então ela fica fora. Repara que todas as outras caixas têm dimensões maiores que 80, então a gente vai precisar calcular o volume de todas elas para saber qual é o menor, e aí a gente vai conseguir marcar nossa alternativa. Então, eu fiz todas essas multiplicações antes. 86 vezes 86 vezes 86, deu 636.056. 85 vezes 82 vezes 90, 627.300. 82 vezes 95 vezes 82, 638.780. E por fim, 80 vezes 95 vezes 85, que deu 646.000. Redondinho, redondinho. Entre todas essas aqui, a que tem o menor volume, multiplicando as três dimensões, é a caixa 3. Portanto, como nela cabe, a gente já sabe que cabe, porque todas as dimensões são maiores do que a dimensão do objeto, ela vai ser a que vai deixar o menor espaço livre em seu interior. Portanto, a gente marca letra C. De caramba, como é bom isso da matemática. Se você quiser se preparar para o Enem, conteúdo 100% voltado para a prova, é só se inscrever aqui no link abaixo. Beleza? Até a próxima.